Acabou com o nosso relacionamento Terminou comigo no estacionamento Dentro de um carro disse que não me amava E não era mais feliz Mas nem demorou pra você voltar dizendo Que ainda tinha sentimento Enquanto isso no meu carro o outro me mamou No mesmo estacionamento Mas sem recente, eu quero te dizer que Eu posso dar de mim Mas agora não vai ter mais A vacilação voltar pra quem vacila O amor que tu fingia vai sedar Se tu me botou pra baixo Vem outra senta por cima Na madruga a chapada me liga pra ouvir Que Eu posso dar de mim Mas agora não vai ter mais Você senta aqui que eu fui Você me disse que eu fui Paredão do Baile 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 Pro paredão do Baile 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 Isso já aconteceu Há um tempo Lá no estacionamento Ela embrasada Querendo me mamar Tapa na rabela Pede toma Já frisei que é safadona Só pelo jeito dela rebolar Rumando na onda da maconha Ela fica sem vergonha Ligo a da nave que vai começar Oh, daria a vontade na BMW, ela vai me mamar Oh, daria a vontade na BMW, ela vai me mamar Até ar de longe vem, até ar de longe vem Vocês são todas minhas e o Cozino é dele De longe vem, vocês são todas minhas Bebe, bebe, vai me mamar Minha zilpozina é de ninguém Vocês são todas minhas e o Cozino é dele É, mas amor não vai ter mais Vai ser bota, tira e sai Quando você me disse vai Eu fui pro paredão Quato, 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 qu Tchau, tchau.